Gente, você vai aprender a fazer agora uma torta retrô. Uma daquelas que fez parte da minha vida muito. Já fiz uma enquete aqui com a nossa equipe, todo mundo comeu muito dessa torta. É uma torta salgada, gelada, sempre servida em todas as festas e que caiu no esquecimento. Mas não pode, porque ela é deliciosa, ela é super barata, prática de fazer e é excelente pra você colocar na mesa e fazer bonito em qualquer festa de família, tá bom? Quem ensina é o nosso querido chefe Eugênio Loray Neves. Tudo bem, Claudia? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer em te receber. Prazer em meu. Eu fui conhecer o espaço do It, onde o Eugênio é parceiro lá e tem a cozinha dele. Que lugar incrível. Muito bom, muito legal. Gente, vale a pena conhecer. Quem me acompanha no Instagram viu meus stories. Quem não viu é na Vila Madalena, na Rua Girasol. Rua Girasol, 1220. E é um espaço, gente. Tem a comida dele deliciosa, mas dá pra você fazer de tudo lá de artesanato, viu? Quem gosta de fazer artesanato, que de repente quer fazer a própria mesinha pra sala, o banquinho, um quadro, pintar, é só ir pra lá. É a Casa do Fazer, né? Você vai lá e faz mesmo. Faz tudo. Até seu drink, enfim, a parte de artesanato. Você pega, monta o seu kit, compra o seu kit e monta. Então é a Casa do Fazer. Rua Girasol, 1220, Vila Madalena. Isso aí. Agora, vamos pra nossa receita. Vamos lá. Eu acho que não é da sua época, que você é um menino, mas é muito da minha época. É verdade. Todas as festas da minha adolescência tinha dessa torta gelada. Pois é, minha mãe fazia muito pra gente comer quando nós éramos crianças, né? Então, vambora, lembrar como é que faz? Porque essa você pode fazer já pra esse próximo final de semana, né? Exatamente. E sem seguir as regras dos meus recheios. Uso o recheio que quiser. Aproveitar que tem feriado chegando, né? Isso mesmo. Vamos lá. Vou começar com creme, tá? Aqui eu tô usando o cream cheese e se não conseguir encontrar um cream cheese com uma quantidade muito grande, que seria mais de um quilo, pode usar o requeijão. Porém, o requeijão não bate nem com iogurte grego e nem com creme de leite, porque ele já é um pouquinho mais mole, tá? Então, eu coloco o meu cream cheese na batedeira. Quem não quiser, ai, Cláudia, isso é muito complicado, pode usar maionese? Pode usar maionese. Pode usar maionese. Não, fica prático. A maionese também não precisaria bater nem com creme de leite, nem com iogurte grego. Tá. Aqui eu vou colocar já a pimenta do reino. Agora esse que ele tá fazendo é de chefe, aí é espetáculo, viu, gente? O sal. Então vai o cream cheese. Um pouquinho de... Creme de leite. Salsinha picada. Pimenta do reino, salsinha. E bater. Maravilha. Maravilha. Olha lá. Pronto. Depois do creme ter batido, Cláudia, a gente reserva ele um pouquinho. Porque aí eu vou pegar uma forma de fundo falso, tá? Se tiver, de repente, um aro, coloca o aro num prato e dá pra ir montando depois que levar na geladeira, só puxar o aro pra cima. Mas aqui eu vou usar o prático, que seria uma forma de fundo falso. Eu vou começar com o pão, tá? Não precisa tirar a casquinha. Não precisa. Se quiser tirar, tira, mas não precisa, não. A gente vai encaixando o pão. Era lá mesmo no Rio de Janeiro que eu comia dessa torta. Só pra tomar uma musiquinha. Cristo, o Redentor, braços abertos. Tá com a anabarada. E era lá. Mas eu acho que aqui também, em São Paulo, fazia-se muito dessa torta. Bastante, bastante. É prática, né? É muito. É muito gostosa e bonita, né? Dá até pra aproveitar no final do ano, pra reaproveitamento da mesa. Boa ideia. Reaproveitamento das comidas que sobraram. Aproveita o que sobrou do Natal, já faz bonito pro Réveillon. Deixa tudo guardadinho na geladeira, no freezer. Isso mesmo. Bom. A gente preencheu. Vou colocar uma camada do creme. Sempre apertando bastante, porque o pão costuma subir. O Eugênio, ele tá no Face, no Instagram, como chefe Eugênio Loura e Neve, tá? Facinho, facinho. Aqui eu vou colocar salame, mas pode trocar por frango, pode trocar por outro tipo de frio, como presunto, peito de peru. Se quiser usar a versão integral, dá pra usar o pão integral também, e em vez de usar cream cheese ou requeijão, dá pra usar queijo frescal light, batido com iogurte grego, que fica bem interessante. Não tem salame. Não tem salame, tem peito de peru, maravilha. Maravilha. Tem presunto, tá ótimo. Sobrou frango, desfia. Desfia. Né? Ó, quase uma salada com frios. Se fosse lá em casa, não ia poder colocar pepino. O Gabriel não gosta de pepino. Eu amo pepino, gente. Eu também amo pepino. É assim, não tem regra. Ela é eclética, você faz como o cliente quiser. Como o cliente quiser, sim. Aliás, pra vender uma torta como essa também é demais, hein? Dá pra vender. Dá pra vender. Dá pra vender no balcão, super tranquilo. Não gasta-se muito pra fazer, dá pra você vender com preço legal. Exato. Tanto dá pra vender no balcão as fatias, quanto dá pra você aceitar a encomenda, fazer a torta, como tá aqui, olha, ainda decorado de um jeito bonito. Exato. Vender ela inteira, né? E a vantagem do cream cheese é que ele acaba durando bem mais do que a própria maionese. Então, é algo aí que dá pra pensar direitinho. Show. É uma das que pode ir pro cardápio. Exato. Você tem uma ideia de quanto a gente gasta pra fazer uma torta dessas? Olha, com o cream cheese, Cláudia, a gente gasta um pouco mais porque o cream cheese acaba sendo um pouco mais caro. Mas em torno aí de uns 40 reais. De uns 40 reais. Com o cream cheese. Uma torta assim, decorada, bonita como essa. Exato. Você acha que dá pra vender a quanto? Ah, aí pra dona de casa, pra pessoa que faz em casa, acho que pelo menos uns 60. Acho que é um bom preço. Com o cream cheese, tá? Tá, com o cream cheese. Com o cream cheese. Agora, se for usar a maionese, o gasto com a maionese vai pra uns 20 reais, 22 reais. Então dá pra vender uns 35. Tá. Porque a maionese costuma ser um pouco mais barata. Ah, eu acho que dá pra vender 60 também. Também, também. Ah, gente, fala sério. Olha a coisa mais linda, né? Depende do seu público, é isso aí. Tem que ver bem a frilhezinha. A região. Pra quem é que você tá vendendo? E você sabe que dependendo do público, se você vender mais caro, vende mais, né? Tem essa? Tem. Não tem? Tem, tem mesmo. Isso é bom. A gente precisa meio que selecionar. Pra quem é que eu quero vender? Aí você pensa, o que esse público valoriza, né? Ah, não tem problema o preço? Capricha nos ingredientes. Isso mesmo. Fica bem caprichado. E aí coloca o preço. Faz um trabalho gourmet mesmo, né? Faz um trabalho mais especial. Uma palavrinha que tá na moda. Fala se isso não tá ficando uma coisa, uma tentação. Depois de ter feito isso, Cláudia, a gente vai levar na geladeira por pelo menos umas três horas, pra ela poder dar uma endurecida e você conseguir desmontar com segurança. Porque aí depois de desmontar, a gente vai pegar o mesmo creme e vai fazer o que a gente fez, o que eu fiz aqui na torta, que tá exposta. Meio que quase fazer um bolo mesmo, né? Tá. E aqui você fez com o que? Uma espátula mesmo? Foi com uma espátula mesmo. Pode ser com a colher normal, colher de sopa. Porque como você bateu o cream cheese com o creme, ele fica mole. E com a maionese também você não teria problema nenhum. Tá. Então depois que cobriu, terminou a última camada, cobriu com pão, papel firme geladeira. Papel firme geladeira, duas, três horas, pode desmontar, colocar num prato. Aí é a hora de você começar a meio que confeitá-lo, vai. Tá. Deixa eu mostrar uma coisa aqui no detalhe. Eu achei que ficou lindo. Você vê que ele usou as rodelinhas, as azeitonas. A gente até compra assim, pronta no vidro. Se quiser, você pode ir. Se tiver sem caroço, você corta. Mas até vende assim. Tomatinho cereja, ele também usou as rodelinhas. O rabanete também. Aí aqui, o que você fez aqui? O que é isso que ficou lindo? Isso chama Hanna. Ó, aqui ó. Hanna? Hanna. Vende em sacolões grandes. É como se fosse uma cibulete com uma cabecinha. Ficou fofo. Mas também, se você não tiver a Hanna, você pode usar uma outra coisa? Usa qualquer outra coisa. Um outro cabinho, mesmo que seja um cibulete, vai ficar bonito também. Muito lindo, gente. Essa é a última camada. Tá. Geladeira durante três horas. Virou. Tirou o fundo. Confeita ele, decora. E já dá pra poder vender. Se quiser, então leva a mesa. Fala se não é perfeito demais, não é? Olha que lindo. Me fala. Olha que máximo você oferecer pra sua família, pros seus amigos, pros seus convidados. Mas também, oferecer pros seus clientes. Poder vender uma torta como essa. Presta atenção. A gente tá mostrando aqui oportunidade, tá? E aí, você trazer de volta uma receita como essa daqui, é sucesso garantido. Porque todo mundo gosta. Fez sucesso durante tantos anos. Pois é. Oh, delícia. Tá delicioso. Não tem frango, usa o que tem na geladeira que fica gostoso. Tá deliciosa. Hum! 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 Muito bom. Que bom. Escolhendo bem os ingredientes como você fez. Isso mesmo. É só fazer uma combinação boa aí, que fica legal. Esse tomatinho com manjericão. Ficou tão bom. Hum! Aproveita. Viu? Eugênio Loura e Neve. Chef Eugênio Loura e Neve no Insta e no Face. E o doit.art.br é o site. Obrigado, Cláudia. Eu que agradeço. Boa quarta! Obrigado. Nossa... Uma delícia. Daquelas receitas que a gente precisa fazer. Tá bom? Quer tirar foto? Vamos colocar na telinha aí, então. Os ingredientes que Eugênio Loura e Neve usou pra essa receita. O bolo gelado de frios. Olha aí. Tudo escritinho. Vai usar pão de forma, cream cheese, o creme de leite ou iogurte. Os temperinhos. Pimenta do reino, manjericão, salzinho. E aí, gente, pro recheio, o que você tiver, tá? Mas ele sugere o salame ou o presunto. O pepino em rodelas bem fininhas. O parmesão. O tomate picadinho. Azeitonas em rodelas, salsinha. E depois decorar com capricho. Tirou a foto? Salva. Puxa depois pro albinho de receitas e arrasa!